Caraca, mano, eu acho que é o John aqui, velho. Babeng. Caraca, velho, é o John. Certeza. John, John, é você? Oiê, cadê o John? Caraca, mano, é o John Vlogs ali. John? Sou o John não. Cadê o John? John? Sou o John não, maluco. Cadê o John? Fala aí, galera. Começando mais um vídeo aqui com o canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje atualmente... John, é você? Qual foi, mano? Sou o John ou não? Cadê o John? Cadê o John? Cadê o John? Cadê o John? Mas cadê o John? Como assim cadê o John? O Nego já falou que não sabe onde eu tô. O Bruno também não sabe. O Dan, o Austin, mano, um monte de gente já não sabe onde eu tô. Mas é isso. Eu estou aqui no aeroporto de São Paulo nesse exato momento. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje está começando a primeira temporada do Cadê o John? Com um vídeo de uma hora indo pra Floripa. Então já pegue sua pipoquinha, pegue uma comida, pegue uma bebida aí. Porque é um vídeo, mano. Vai demorar demais pra esse vídeo acabar. Vocês vão ter que me aguentar por uma hora aqui no YouTube. Tem muita coisa pra ouvir. Muitos desafios, muitas paradas. Nossa, vocês não estão preparados. E aí, negão? Tá preparado? Fala comigo, minha vida. Nego, nem preparadão? Eu nasci preparado, irmão. Olha. Esquece. Olha. Você sabe disso, você sabe? Não. Você sabe? Não sei. Eu vou te falar uma parada. Na moral? Não, não, não. Antes de você falar, eu quero já que vocês vão deixando o like no vídeo, se você ainda não deixou. Eu vou ser chato aqui, né, mano? Vamos pedir 100 mil likes na humilda. 100 milzinho. Manter a média aí de 100 mil likes. Vocês estão ligados que eu sou chato. E deixa um comentário em qual cidade você também gostaria que eu fosse gravar com os meninos, fazer uma trip louca, fazer uma parada maneira. E, mano, é isso. Tem eu, Nego, Ney, Bruno. Receba. Olha. Eu estou preparado para essa viagem aqui, ó, faz tempo. Faz tempo? Estou carregando energias. Estou vendo. Está viradão. Cadê a bala? Mostra a bala. Abre. Abre como está organizada. Abre, pode abrir. Cadê? Organizadíssima. Gente, os caras sabem que tem a viagem. Aí fala, vamos sair. A gente não fala nada. Se você quer ver o caos que teve lá em casa, se liga só mais cedo que os caras ficam gravando. Deixa a galera me acompanhar. Eu não vou falar muito, só olha. Como sempre, é atrasado, né? Ó. Vai deixar o carro no aeroporto? Não vai de carro, não vai de Uber. Vai de Uber? Vai de Uber. Meu amor, vai então. A gente está atrasado, hein? Está atrasado. Receba essa multa. Os caras querem sair. Os caras querem sair. Eu tenho responsabilidade. Aí, dá um zoom aqui, ó. Receba. Você não vai comer, não. Nossa, é porra. Não, não. Não, não. Não, você não vai comer, não. Você não quis ir comprar o pão. Isso. Quem disse, ninguém falou nada pra mim. Não dá lá, amor. Também, esse meu rapaz, sendo sonado, quando está dormindo? Não, 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 não. Não, não, não. Eu morro no carro, mano. Ele só gosta de dormir no carro. Não, do prazo. Cris Bial de Minas Gerais. Os dois se amam, não tem como. Aí, eu ponho o triplo. Aí, eu ponho o triplo. A pig não quer trazer pequenininha, aí está ramenado. E aí, e aí? Tudo é eu, tudo é eu. Tudo não vou ajudar. Seu boot não vai na minha mala. Ele está puto. É casal, não tem como. É casal, é casal. Vocês viram, mano? Que loucura. Tipo, lá em casa estava um caos. E se não fosse eu, chegando atrasado, nos voos, como sempre, não seria o John. Então, a gente chegou no tempo, no horário certinho, pra eu poder estar gravando pra vocês. E cheguei, finalmente, pela primeira vez, cedo num voo e não estou na correria. Então, sejam bem-vindos. Embarque nessa jornada. Coloque seu cintinho aí, porque esse vlog, bebê, vai ser um... Vai ser... Prepara o coração, que esse vlog vai ser uma montanha-russa. Porque vai ser emocionante. Vai ser top. Eu estou felizão, porque eu vou sair com os amigos, enfim. Na moral, o Dwayne Johnson veio diretamente da gringa com nós. Está aqui pra atuar no filme Velozes e Furiosos com a gente, tá ligado? Fala aí como é que foi. Vai pilotar? Diretamente Velozes e Furiosos, pra São Paulo. Receba. The Rock Brasileiro, é isso? É. Pra só, né? Como vocês podem ver. Está igualzinho, ó. Respeita, né, mano? Vem a minha história, cara. Muitos anos de treino, tá ligado? Vocês não estão entendendo. Eu tenho aqui, ó, John Broggs. John Broggs. Agora eu tenho aqui, ó, The Rock Brasileiríssimo, diretamente da Bahia. E o Chris Brown. Putar na câmera. E o Chris Brown do Paraguai. Chris Brown do Paraguai. Oh, é. E o Chris Brown do Paraguai. Então, galera, chegamos agora exatamente nesse momento em Floripa, mano. Os caras me trollaram no avião. Sendo o que esses caras fizeram, mano. Os caras não perdoam, mano. Meu Deus. Nem o cadinho, mano. Enfim, tem que pegar todas as malas e ver também os caras que estão esperando a gente aqui. Que eu já soube que tem umas naves perante a gente aqui fora. Nossa, tô ansioso, tô ansioso. Vamos ver a brincadeirinha, vamos ver no que vai dar. Qual o seu nome? Elaine. Helene. Tô sempre nas lives, hein. Te acompanho desde 2015. Só tô, pelo amor. Desde o seu vídeo, quando você tirou a sua carteira de motorista. É, foi o que? O segundo vídeo, terceiro no canal? Ah, por aí. Então faz tempo, faz tempo. Obrigado por aparecer. Obrigada mesmo. Vamos fazer uma selfie. Vamos, vamos. Deixa eu pedir um favor. As meninas do FBI. Alô, meninos do FBI. Salve, salve, família. Primeiramente, boa tarde. Máximo respeito. Jogão 03 Staff Security. Menino bom. O bravo tá com nós. Tá protegido, viu? Agora, segura, pai. Calma aí, calma aí. Eu quero ver o desafio lá da academia, hein, pai. Vai fazer uma briga de garra aqui, ó. Briga de braço. Briga de braço. Você não aguenta. Nem estamos protegidos. Nem estamos. Absolutamente treinado pra missão, pouca ideia. Receba! Receba! Aí, tio, receba agora, vai. Receba. Dá uns minutos do Shogun aí, ó. Shogun fala, receba, Shogun. Receba, pô. Meu amigo, alô Floripa. Alô, Floripa. Olha só. Receba. Olha só, meu amigo. É isso aqui? É isso aqui, ó. É essa mesmo? Errou. Tá a pé, viu? Você tá a pé hoje. Oh, bravo. Prazer, mano. De boa? Uuuuh. Vai ter que ter uma ediçãozinha. Então, galera, a gente chegou aqui agora num shopping que eu não sei o nome, mas a gente veio do aeroporto diretamente pra um shopping que a gente vai comer aqui, tem uma chamascarinha, não sei o que é direito, mas a gente vai comer. Estou cheio de fome. Estou cheio de fome, tá geral aí com nós, o bonde inteiro. Olha, tem também gente aqui, tem também gente aqui, tem muita gente dando rolê, vocês estão vendo em terceira pessoa, eu segurando câmera, vários tipos. E eu queria falar hoje também com vocês que esse vlog é pra ser uma parada que nem meio que um reality, sabe? Entre eu e os meus amigos curtindo, então a câmera talvez às vezes não vai estar me pegando, mas pode pegar o Du e o Bruno fazendo alguma besteira ou preparando alguma trollagem em mim, não sei o que, que eu já escutei algumas coisas, né Bruno? Eles estão querendo armar alguma coisa com o Dan, então provavelmente vocês vão ver aí alguma coisa que eu já, eu meio que peguei no ar, aí ficou todo mundo quieto, aí eu já entendi que é alguma coisa comigo. Olha, a gente foi lá no shopping, não deu pra gravar muito, que todo mundo foi comer, pá, ninguém queria falar nada. Todo mundo já chegou aqui na vanzinha. Bora. Let's go. Bora, bora, vamos pra casa. 10 trocados? É, que eu dou só o cartão. É só pra dar ajuda aqui pro mano. Olha, olha, eu tenho, eu acho que eu tenho. 10 trocados. Mas aí ó, zica demais, todo mundo. Eu só quero saber delas. Ô motorista. Pode correr. Aqui tá sério, não tem medo de morrer. Pessoal, olha só, a gente saiu do shopping diretamente para um canto pra dar um rolêzão de barco jet ski com várias pessoas, todo mundo está aqui. As nossas guias turísticas aqui de Floripa trouxem a gente. Oiê. Pra onde a gente está indo? Pra onde a gente está indo? Pra Ilha do Francês, em Jurerê. Tô louco. Toda cidade tem uma Ilha do Francês, né mano? Em Angra, em Macaé, aqui. É moda no Brasil, Ilha do Francês. Vocês vão entrar na água? Vai? Já vou entrar? Por que não? Eu sou perigosa. Ah, eu vou entrar na água. Todo vídeo eu sei que eu sou cagona, meu. Que merda. Por que você cagona? Porque eu tenho medo. Então hoje você vai na água também. A gente vai atinar a Roberta Nadal hoje. Jamais. Tô louco. Me falaram que você trouxe umas amigas com os amigos. É verdade? Nós temos 15 amigas. Olha. É hoje em 06. É hoje em 07. É hoje em 08. É hoje. Bruno tá casado. Ele é casado, viado. Te amo. Te amo, meu amor. Fazendo média. Meus amores, já tem três mulheres. Três mulheres. Três? Você é cheio aqui, né? Três. Eu sou fã de Dubai por quê? O lugar já é bonito, é luxuoso, tem carrão. As melhores mulheres estão lá. Sim. E outra, os shakes tem mais de uma mina. Tá vendo? Nenhuma se é ciumenta, mano. Já percebeu isso? Ô, tô zoando, na moral mesmo. Enfim, guys. O nosso rolê aqui hoje não é pra falar de shake, não é pra falar de Dubai, nada. Isso não foi uma zoeira. A gente tá indo curtir agora no mar aqui de Floripa. E vamos ver como é que é. Nunca vi, nunca fui nessa parada aqui. Nunca curti. Mas aí, ó, já uma das lanchas aqui. A gente tá com duas e dois jets. Apareceu a Margarita? Margarita? É. Apareci, né? Comprou de última hora pra vir. Eu falei que eu ia vir, eu vim. Tava namorando lá. Morando, carão. Cheguei aqui, o cara com três mulheres dentro do quarto. Não, não. Para de migué, para de migué, para de migué. Tava namorando em São Paulo. Não tava, tava editando o vídeo. Inclusive, vim que tava com você. Por que o Vilhena não veio? Porque o Vilhena acordou às 5 da tarde. Viu só? Tava editando o vídeo. Aham, até 5 da tarde. Tava com um p... Tava cansado. Tava dormindo. Tá, mas aí depois eu tive que editar o vídeo. Aham, tá muito enrolado. O importante é que eu vi. Tá muito enrolado isso aí. Tá muito enrolado esse papo. Tava editando o vídeo que eu postei com você ainda. Ah, assistiu ainda. Suave, Shogun. Agora tem segurança motorista e papai. Papai? Ô, louco, não. Não quero papai, não. O que é isso? O que é isso? A bateria tá acabando, mano. E agora? Aqui, ó. Essa aqui tá zerada. Essa aí tá com 10%. E agora? Vou ali pegar a outra. Olha, olha. Eu deixei tudo carregado, mano. Então, galera, a gente colocou a bateria. A gente tá perdido aqui numa cidadezinha. Tentando achar gelo. Shogun tá no comando, no pilotão. Quer fazer apresentação pro canal, tudo mais? Salve, salve, família. Primeiramente, boa tarde. Isso aqui é Staff Security de John Gok. Olha, olha. É The Maker. Você que trouxe o Shogunzinho. É, Shogun. Ó, das antigas aqui, fio. As histórias aqui. Trabala com o Kilo. Com os caras sofram outro, né? Uns anos de caminhada. Agora, graças a Deus, estamos chegando aqui. Olha o hype. Olha. Dá até medo. Não gosto nem de brincar. Na moral mesmo, não aguenta com nós, mano. Não tem como. É, pô, respeita. O segurante chegou pra mim lá no foco e falou, mano, só vou te falar um negócio. Ali do lado, ali tá meio perigoso, porque tem uns caras brafas. Então é lá que eu vou. Eu gosto dos perigosos. Vamos lá, amor. Vamos comprar o gelo. A gente não tá achando esse mercado. Tá tudo fechado. Plena sábado, tá tudo fechado. Opa. Calma aí, para aqui. Irmão, onde compra o gelo aqui? Aqui, ó. Ah, aqui. Na frente. Com a mão não vai. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Quem assiste o canal, agora vou comprar mais coisa. É só comprar um gelo, né? Quer dar um salve aí? É nóis. Olha. A gente veio comprar gelo e o parceirão que trampa aqui, ou não sei se é dono, tudo mais. Acompanha nóis. Vamos pegar aqui uns refris também pra chegar lá. É bom levar os dois. Né? Suco, refri, qualquer coisa assim. Que eu gosto dessas coisas. Pegar um bichão desse. Guarabitinha de lei, né? Pegar um bichão desse. Um bichão desse. Tô zoando, tô zoando. Não sei o que que eu pego, mas... Braseiras, fala uns negócios aí pra nós, cara. Vou pegar a latinha aqui, porque, mano, tô com a boca cica. Você tá ligado? Só pra você. Você não pensa nas outras 15 mina que tá lá. 15 mina bebendo isso aqui. Nossa, verdade. Olha aí, olha a lanchinha. Já tem uma lá, né? Essa aqui é a segunda. Alô? Tudo bem? Eu fui pegar guaraná, gelo, coca, um monte de coisa aqui, né? Porque ficar no seco é doideira. Ô, na moral, eu quero invadir aquele barco ali do Piratas do Caribe. Na moral mesmo, ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, eu quero invadir ali. Vem, guri. Quero subir lá em cima, que nem um pirata, tá ligado? Naquela cabinezinha. Olá! Olha o outro barco, cheio de amigas. Coisa linda! Olha. Vem no mar ou vai pelo showroom. Vai, vai. É branco, mano. Receba, receba a aguinha gelada no bumbum. E aí, Du? E aí? A aguinha gelada no bumbum. Chegou, hein? Caraca, é esse aí mesmo. Falei que era do Pirata. Na moral, ô, e quase que eu vou subir lá em cima. Na moral, vai avistar. Mano, vai avistar tudo ali de cima. Olha que zinga, mano. Como é que faz pra nós passar 24 horas no barco desse, Vilhena? Ô, para ali, para ali. Eu vou virar pirata. Para ali, eu vou ser pirata. Vou invadir. Parou, parou, parou ali. Encoste, encosta, encosta. Nós é pirata. Encoste, encosta. Ou encosta, nós é... Dá de pirata. Você começa a ficar lá ali, pá. É que eu quero... Na moral mesmo, eu quero arrumar um desse pra nós dormir dentro, hein? 24 horas no barco de pirata. E olha no que deu. Não, meu negócio é subir lá em cima, pegar aquele oclinho e ficar olhando assim, ó. Terra à vista. Olha lá. Pérola negra. Cara, é o pérola negra, mané. É, ó, é o grandão, tio. É o meu barco. Olha. Eles vieram do filme diretamente para Floripa, né, mano? É férias. É férias. É férias. Os piratas estão curtindo aqui. Imagina a renda dos piratas. Festa fantasia. Tema pirata. Real. Zica, zica. Mas eu tenho um negócio. Não pode chegar atrasado, que o banco não for, não vai ter outro, vai levar. Vamos curtir aqui, guys. Tá muito frio, mas vambora, vambora. Tema pirata. Tá muito frio. Tema pirata. I won't look bad Cause I won't look bad I won't look bad Cause I won't look bad Gente, saiu agora do barco, mano Deu pra curtir pra caraca Mas a água estava muito gelada E acabei não pulando Tipo, o real não dava Tá dando câimbra só de encostar na água E foi uma coisa incrível Vocês viram aí, drone Mano, foi vários takes Os dois aqui, o Matheus e o Dan Foram responsáveis por tudo isso Fizeram acontecer essa magia aí pra nós E agora a gente vai comer Porque eu tô morrendo de fome Não sei aonde a gente vai parar Não conheço nada aqui A gente tá meio que perdido pro Floripa agora Não sei, real, não sei Mas e aí, Vileninha, curtiu? Eu gostei, mané Custou? Até eu gravei um pouquinho aqui Agora eu sou o daily vlogger Depois falam que eu não ajudo meus amigos A voltar a gravar, né? Eu mesmo não gravo Só empolgo a galera Só empolgo a galera pra gravar Mas tipo, tô me empolgando Tô voltando a milhão Tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu tempo Todo mundo morto, ó Todo mundo morto E aí? E aí, Dan? Tá mortão, hein? Caraca, tô mortão O que isso, mano? Depois dessa festa no barco Esse rolêzão A gente não comeu até agora São que horas? São... São seis e cinco da tarde E... Ninguém comeu Literalmente Morrendo de fome Quando eu comei a chegar o Matheus Se eu pedir um bife Na milanese com arroz e feijão Pra ganhar um pouquinho de massa Sei lá Energia, né, mãe? O que é isso, Shogun? Meu lanchinho fraco Me feita, pode enriquecer Já deu segurança magro? Já deu segurança fraco? Já deu segurança grado? Já, você Depois dessa Vou até ir embora De pegar meu tênis, né, mano? Porque meu pé tá até gelado Vendo aí Vai, chega o Shogun, né? Pô, irmão Peso pesado Mais de cem quilos Tem que se alimentar muito forte Nossa, não Na moral Tá comendo os nossos patos Todos em um ali Ainda mais na dietinha, ó Bravo Gostosinho? Bom dia, meninão Bom dia Vamos acordar daquele jeitinho? Daquele jeitinho O que que é isso aí, mano? O que você tá pondo aí? Vai começar a brincadeira, né? Preciso só pegar minha carteira A marinha parar, né? Documentação Mano, na moral Eu já vi vídeo seu pilotando Falou que você, mano De chava no jet E eu nunca vi pessoalmente Ah, vamos curtir o cardinho Na moral Aí você vai na garupa Não, demorou Sabe nadar? Ah, lógico, né, mano? Você usa um desse, então Se não souber Tá, beleza Mas, mano Só não faz uma coisa comigo na garupa Chamar no grau Não tem como Esse aí não dá? Tem que ter potência E você tem que jogar Normalmente o bagulhinho de trás É o Spark que faz isso Ah, pode crer Aí você bota Pra ele empinar Tipo, a potência dele toda vai Mas tem que jogar o peso também, né? Se não Aí o de Angra Dava pra fazer a brincadeira Pá, tem um, mano Que um dia na minha vida Eu vou aprender É o que você pega em pé E manda o backflip Um dia Eu acho muito zíquo Os caras profissionais Isso é louco Mas eu não sou profissional Eu só empino, sabe? Mandar o grau Os caras de bike, né? Caraca, mano Vamos curtir? Ele já deu papo aqui Quanto cilindrado? Fala pra galera aí Esse é um motorzinho A1.800 HP Então anda, bichão Anda, você brinca legal A1.800 HP A1.800 HP A1.800 HP Ei, vamos curtir o jetzinho agora A barra da rolê Esse aqui é um barco, hein? Você vai ver, tá? Ah, esse é grande, mano Não dá pra cair muito Olha o visual primeiro Mostra aí esse, mano Na moral, ó Na moral Ô, bom, bora Eu tenho medo, ó Mas é o vovô Vai, carinha Vamos ver se ele derruba Você quer que eu derruba? Não, não é que eu derruba Não, não é que eu derruba Pega de ruba Pega de ruba Pega de ruba Pega de ruba Tá muito frio Tá muito gerada, não é, companheiro Na moral Na moral Na moral, bê Só foi pra finalizar Só foi pra finalizar Gostosinho, ó Seu bagulho preto Joga pra baixo Bota seu pé em cima É uma alavanquinha Vai Na moral Benigni Bota a alavanquinha Calma 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 Alavanca Bota os dois pés aqui Um aqui, outro aqui Reto Aí, senta. Ô, aviaste, sinales todos sujos. Eu surgi? Tá, limpa aqui. É, limpa aí. Pô, louco. Mano, na moral, conta o que que foi isso, mano. Ah, só que a gente te informar que dá pra você tomar. Só isso. Deu, maker? E aí? Fazendo o que aí, rapaz? Tantidando um talento, né, mano? Passei lá um colo aí pra fortalecer. A gente pode fazer um corte de pica em você? Cortar o quê? Corte de pica, um corte maneiro. Ah, lógico, né, mano? Degradezão aqui, estilo americano, tá ligado, né? Fechou, tô vendo, ó. Ah, o bagulho é feio. Meu amigo. Depois você mostra o resultado, mano. Não, a gente vai ver. Tô vendo aqui, ó. Degradezão brabo. Olha. Top demais. Zica. Você tá zanando, né? Sai daqui. Se você parar agora, vai ficar duas bolas. Sai. Vai ficar duas bolas. Sai daqui. Olha aqui. Não, já foi feito. Já tá feito. Já tá feito. Agora é só deixar. Quentinho aqui, né? Não, 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 não. Já tá feito. Já tá feito. Já tá feito. O pior é que já tá feito. É na nuca, não é nas costas. Na moral mesmo. Sai daqui. O pior é que já tá feito. Fala pra ele. Tem que terminar, senão... Eu vi você quietinho aí com a câmera e já falei, ah, tá bom. O corte pica, pô. Ah, corte pica. Sai fora. Você falou. Não, corte pica. Gringo, pá. Entendeu? Eu falei o corte gangsta. Eu falei o corte gangsta, mano. Não falei pica, não. Falou pica ou gangsta? Pica. Foi pica. Então é isso. Foi pica ou pica? Foi pica. Então, galera, a gente está aqui na casa. Finalmente a gente vai fazer um tour aqui pra vocês. Eu acabei esquecendo ontem, mas a gente chegou de noite, estava muito cansado. E falei, pô, vou fazer de dia pra galera poder ver tudo. Enfim, a gente está aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Olha só essa casa, mano. Olha só a casa que a gente tá ficando aqui, meu amigo. Não, tipo, me falaram que fizeram vários takes dela. Então, antes de eu sair com vocês aí num tourzinho. Edito, mano, aquela ediçãozinha. Ó, pá, nóis. Teve drone, teve take bonita, teve todo mundo. Vai lá, vai, vai. Vocês viram, mano? Que casa. Que casa que a gente tá. Aí, Vilhena, viu o corte de pica aí? Desenha uma rola no baú. Foi o Joe. Foi o Joe. O Joe chegou aqui ouvindo quietinho aqui com a câmera e já falei, ah, tá aprontando. Tá aprontando. Ficou maneiro. Ficou pica mesmo, literalmente. Legal, viu? Ô, eu pra te trollar ainda, você vai... Ô, cadê o Bruno? O Bruno tá aqui, mano. Porque, mano, eu não sei falar trollagem, José, que eu não vou nem falar. Ah, já sei que tem trollagem, então não vai ser mais trollagem. Agora vai ser surpresa. Uma surpresa sem ser surpresa também, mas... Olha só a casona que a gente tá ficando por aqui, meus amigos. Aí, Vilhena, vai na água? Vai na água. Tá geladona, galera, essa água. Pulei ali no... Foi andar de jet ali. Água batendo aqui. Muito gelada, mano. Muito gelada? Tá bastante. Até que aqui tá de boa. Tá suave? Aqui tá... Não, não. Nem entende. Tá suavão mesmo? Não. Ia deixar ficar suave. Olha. Mas olha que visual, guys. Tipo, olha esse visu. Na moral mesmo. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Temos aqui, ó. A casona. Vou entrar aqui com vocês. Mostrar. Ambiente. Mostrar tudo. Tá todo mundo aqui com os casacos, etc. Olha. Meus amigos. Minha carteira jogada. Bonezão. Rola aqui pra sala. Olha. Onde a gente tá ficando. A música ligada. Alô. Copyright. Vamos subir agora lá. Pra onde os meninos estão. As meninas. Aqui? Não. Aqui é spa. Olha só. Tem uma banheira aqui, mano. Imagina. Fazer um bichão aqui na banheira. Que rica. Pode tá cheio de espuma, pá. A gente curte. Top, né? Olha o nosso quarto. Alô, Brunão. E aí, man? Suave? Suave, né? Bom dia. Eu dormi lá embaixo. Lá gostosinho. Hã? Eu falei assim. Os caras vão me zoar certeza. O que? Eu vou acordar na piscina ou no mar. Como assim? Aí eu falei assim. Mano, eu vou subir lá. Não vou zoar não. Agora que os caras admitiram que ia me zoar. Aí eu falei. Quer saber? Eu vou deitar lá. E vou dar uma cochiladinha. Mas você não tá cochilando. Então bora descer. Sério? Verdade. Vai ter alguma coisa lá agora? A gente fez um corte pica no Dan. Eu tava escutando. Vocês viram ele, né? Corte pica. Ah, então vai ter zoeira nessa casa. Eu tenho certeza que hoje vai ter trollagem. Eu não tô afim. Por quê? Porque eu tô sentindo isso. O Dan falou que você ia me trollar. Então já se prepara que vai ter coisa pra você. Não, vai. Eu vou te trollar. Por quê? Você vai se trollar, mas eu vou estar na trollagem. Ah, beleza. Entendi. Aí eu sempre me ferro. E minha meia vocês ficam roubando, né? Eu. É, né? Eu e eu o quê? Eu e o chinelo. Aham, eu o quê? Caraca, Bruno. O que que o senhor quer isso aqui? Tá secando as roupas, é? Tô, mano. Eu achei que minha mala tava encharcada. Olha. Sua mala tava encharcada? Você viu que a cama até ficou molhada? Eu achei a mala em cima da cama e molhou tudo. Por quê? Não sei também por que que tava molhada, mas tava cheirosinho. Cheirozinho. O negócio é que você não secou lá em casa. Tirou da vaca e levantou direto na mala. Olha. Olha os meninos lá. Eita. Aqui, ó. Alô. Suavemens. Valeu aqui. Coletizão, pá, tudo. Esse mesmo equipamento de câmera que a gente trouxe, ó. Olha o tanto de bateria. É isso que é necessário pra gravar os vlogs, ó. Tem uma, duas, três. Meu Deus. Não vou nem contar. Várias baterias. Drone. Tem laptop, pneu, as paradas do jet ski. Gigante esse banheiro. Gigante. Banheiro cocôs, tudo junto e misturado. No outro corredor. Quarto das meninas. Orar, meninas. O que? Miga o que? Miga o que? Miga o que? Olha, que isso. Tô louco. Tem um intruso. Tem um intruso? Tem. É ele? Tem. É ele. E você agora? Por quê? Porque você é o intruso. Eu não sou não. É isso que eu amo. É isso que eu amo. Oiê. E aí? É o intruso, Jeff. Isso. Vocês vão descer? Vai ficar aí. Desce pra você. Ah, beleza. Tava lá embaixo. Mentira. Faz mentirinho. Tava lá embaixo. Tava lá embaixo. Tava lá embaixo. Ele já desce. E aqui também tem o quarto onde eu e o Vilena a gente tá ficando. Tipo, minhas coisas aqui ó. As coisas do Vilena ali chocadas. Aí ó, banheirão. Onde eu botei um short meu que eu andei de jet. Tudo pra secar. Então galera, eu cheguei aqui agora no final do Pier pra gente trocar uma ideia. Eu tava com saudade de ser tipo só nós. Essa conexão incrível. Da gente bater um papo. Essa energia, sabe? Eu acho que tá sentindo, sentindo falta. Mas mano, lembra uns meses atrás quando eu falei que ia vir pro Brasil e eu ia começar a viajar? Eu falei que a gente tem muitos lugares lindos no nosso Brasil. E cara, olha essa vista. O nosso Brasil é o nosso Brasil, mano. Não tem melhor do que isso. Olha isso aqui, cara. Que lugar incrível, mano. Eu queria parar agora pra falar também sobre o acontecimento que tá acontecendo lá na Amazônia. e tudo mais. Quem puder ajudar assinando. Eu vi online uma parada pra assinar pra você ir contra o desmatamento e tudo mais. Já tava, eu acho, 4 milhões de pessoas assinadas. Eu assinei também. Eu acho que é muito importante, mano. A floresta, os animais. Eles têm que ter o espaço deles. A gente já invadiu muito desse planeta com casas, construções. A gente acaba tirando os animais do habitat natural deles, sabe? A Amazônia eu acho que é um lugar incrível. É a floresta, tipo, a maior floresta do mundo. E sem ela, mano, aí vira loucura. A gente precisa, né, de oxigênio e tudo mais. Eu acho que o nosso mundo sem o verde seria um mundo, tipo, muito cru. Muito... sei lá. Eu gosto do verde. Eu gosto de natureza. Eu gosto de ver uma árvore quando bate o vento e ela balançando. E se você também curte essas paradas, se gosta de, pô, sair assim e ver uns pássaros voando, mano. Eu acho que você deveria assinar essa parada da Amazônia pra ajudar. Porque a Amazônia é uma grande influência disso. Tem muitos animais no nosso Brasil que migram pra lá desde pássaro. Mano, várias coisas. Enfim, eu não sou muito bom pra explicar essas coisas de animal, porque às vezes meu português é ruim. Mas tomara que vocês tenham entendido o que eu falei. Tava com uma situação lá pegando fogo. Vocês acabaram vendo aí nas reportagens e tudo mais. Enfim, eu sim suporto pra não ter o desmatamento lá na Amazônia. Eu sou contra o desmatamento. Eu acho que falei certo. Eu sou contra que tiram árvore. Português básico. Mas, guys, queria dizer que eu tô curtindo muito aqui o rolê. Tô curtindo demais Florianópolis. A gente vai agora, eu acho, sair, comprar umas carnes e fazer uns churras aqui com geral na casa. Uma resenha. Ficar tranquilão. Não sei ainda. Mas é isso que eu quero fazer. Ficar de boa. Domingão. Parro. Esse solzão. Nada melhor que fazer um churrasco com essa linda de uma vista. Abre aí. Tá com vergonha? Por que que tá com vergonha? Por que que você tá com vergonha? Por que que você tá com vergonha? Oi. Tô louco. Não é uma arma que eu tô segurando não. Beleza. Vocês trouxeram um café pra nós. Eu trouxe, hein? Qual vai ser? Aí, ferrou. Cada um vai servir? A gente vai lá comer, né? Mas sem vocês, não. A Roberta tá triste. Vamos animar a Roberta? Por que você tá triste, Roberta? Nada, John. Por que? Não pode falar em câmera. Depois a gente conversa. Por que? Nada. Eu chamo o Virene então pra você ficar mais feliz. Ah, não. De nada. Então eu vou lá comer um pãozinho. Vambora. Partiu. Sei que ele tá com fome. Vambora. Vamos lá. Quer dizer, eu tô com vergonha. Tem o resto de vocês que eu não quero andar sozinho, né? Porque você não tem vergonha não. É, parece que é uma arma, mano. Ela se escondeu aqui e nunca vai sair. Acho que o Brunão foi dormindo. O Brunão vai acordar. Ai. Cara, vem pra jureira, hein? E tá dormindo? Não. Comigo, não. Filha da p***. Não. Bom dia, Brunão. Não é pra dormir chureire. Se eu não falar que não é pra dormir chureire, eu não vou dormir. Você também não vai. Filha da mãe, viado. Ninguém vai dormir. Eu tava fogando. Tá frio? Bom dia, cara. Tem pão? Olha, vai deixar no vácuo. Tem pão pra você, tem ovo, tem tudo. Gostou? Mano, você vem pra jureira, me fala que não quer ficar dormindo. Não deixou ontem dormir. Você foi me acordar. Lembra que você foi me acordar? Vamos pro rolê, vamos pro rolê, eu fui pro rolê. Agora o senhor vai lá comer com nós. Vai ficar lá resenhando com a gente. Eu tô ensopado o bagulho, olha isso. O que você jogou em mim? De onde você tirou essa água? Nossa. Eu estou assim. Vai, vai. Ué, você não quer acordar, a gente resolve que tem muito mais aqui, ó. Muito mais. Meu amigo, meninas. Nossa. Eu vou ficar mal acostumado, não tem como. Não, pô. Queijo, presunto e pão. Meu Deus, alto café. Nossa, bombando, hein. Talvez eu toque. Ô, Milena. A Ru tava te chamando que ela tava meio triste. Ai. Vai bater em mim, por quê? Tô louco. Quem tá te chamando tá ali, ó. Ali, tá te chamando ali, ó. Olha lá. Ela se esconde, hein. Você foi o pãozinho aqui, ó. Hum. Gosta de cabelo loiro você, né? Eu não. O que que eu te falei? Que você gosta de cabelo loiro? Não. Hoje em dia, você me perguntou. Hum. Lá no seu vídeo. Ah, tá solteiro? É isso. É só eu que não como isso aqui do pão. Não gosto. Sério mesmo. Um monte de gente olha pra mim... Um monte de gente olha pra mim e fala... Miolo? Falo, mano. Miolo é... Miolo. Fica de fora. Mas tá ligado que engorda, né? Então. Por isso que eu deixo de fora. Dietinha. É porque você tá muito gordo mesmo, cara. Gordão, mano. Tá imenso. Ó, tamanho. Gordão. Você come miolo ou não come? Eu como. Mas eu sou gorda, né? Gosta do miolo. Du, você gosta do miolo ou não gosta? Eu como muito. Gosta do miolo? Eu não gosto do miolo. Vocês já estão levando pra coisa errada. Eu vou até parar por aqui. Galera... Galera tem pensamento já, né? Tá levando pra sacanagem. Valeu. O Brunão tá onde? O Brunão tá dormindo. Vem, vem, vem. Calma, olha o barulho aí. Podia pegar três pessoas. Caraca. Quê? Meu Deus. Achei que ia morrer. Ele abriu a boca. Ele abriu a boca. O que tá acontecendo? 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 Esse cara aqui tá mergulhando, cara. O cara sujou toda a corja, mano. Olha isso. O cara é bancado, mano. O cara é bancada. Pô, você tem dó de tudo também, hein, mano. Caraca, irmão. Se tu tava no Brunaquário, é? Ele tá sonhando. Ele deve ter sido. Eu tô sonhando. Culpa sua. Isso foi ideia de quem, mano? Sua. Não foi, foi, não foi. Não foi. Eles sabem que não foi minha essa ideia? Foi. Não tenta agora não, que você que jogou a água ali. Tá no vídeo, Pio. Tá no vídeo. Tá no meu. Não vem não, que eu não vou soltar não. Relaxa, tá no meu vídeo. A delas do Brunaquinha tá aqui. Você tava safogando, safogadou assim, ó. Você pensa, uuuuh. Eu quero ver o Edinho aí, tá no meu vídeo. Como sempre, a gente tá sempre atrasado pros voos. Quase que o bonde inteiro perde o voo de hoje. O engraçado é que o Nego, junto com as meninas, saíram de casa mais cedo que a gente. O Nego, o Austin, as meninas e tudo mais saíram mais cedo. A gente foi na fábrica da Namáfia, viu como que era a produção toda. E chegamos, literalmente, quase no meu horário. Perdemos, perdemos, quase. Você não fez conseguinha, a gente que tava muito grande aí. Na moral, e se você não fosse? Você ia ficar comigo aqui. Ah, eu não. Ia? Eu não. Tem que fazer live, a galera tá esperando a minha live no Facebook. Que louco. Quase que a gente perde o voo, a gente tá aqui entrando agora. A gente é o último, ó. Só sei uma galerinha aqui. Como sempre, vocês sabem que eu quase perco todos os meus voos. É padrão. Valeu, valeu, pastorão. Bora. Olha aqui, na moral, o Brunão, ele continua sendo nosso chapéu lá, ó. Ei, 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 ei. Na moral mesmo? Desde que a gente chegou. Desde que a gente... Eita! Ô, vamos pegar o voo da... Nossa, é gol. Nossa, é gol? Não, vamos pegar o voo da... Nem sei, eu ia seguir, ele só falou assim, ou é por lá. Vamos, vamos lá. Ô, vocês querem meter o logo e parar em outra cidade? É só entrar no voo da... Vamos. Imagina, tipo, sem destino. Sem destino, vamos embora. Vamos, vamos. Foda, vai, vai. Não, não, não. Eu não tenho coragem de fazer isso, não, mano. Só maldade. Sabe por quê? Eu peguei a mina dele ontem, ele ficou chateado. Nossa, eu não tenho mina não, mano. Eu terminei faz alguns dias já. Eu falei que eu peguei a mina que você queria pegar. Ah. E aí você tá chateado. Vocês tão vendo? Já é briga pro moleque, né? Gaidu. Loucura. Graças a Deus eu não pego ninguém, não saio nessas brigas. Amém. É nóis. Aí, meninão. Dormi muito. Dormiu muito, eu vi, mano. Gente, você tava dormindo. Demais, nossa. E aí, gostosinho? Gostosinho. Foi bom. Foi amiguinho, rapaz. E aí, vai tocar o terror agora. Peppa Chauffeur. Ele não larga. Vira um chauffeur de vida. Ele não larga. Ele gosta, ele gosta de levar pra você ver, ó. Ele gosta, mano. Tipo mochila e... Aqui roda, né? Olha, as minilhas gostam. Aí vai ficar falando da bondinha dele, ó. Peppazinha, né? Lá na casa já gostaram. Gostaram? Já serviu ali, não. Bom dia dele, pá. Só faltou o meninão. Não, e você não viu? Essas coisas não estavam em vídeos. Caraca, mano. Não é em Coia. Não é em Coia. Como assim, velho? Não é do nada. Quem ofereceu, tio? Não, não. Cheguei nele. Quer um cadinho? Aí. Caraca, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu te dar um... Esse bagulho parece que tá bom, hein, mano? É do quê? Você quer? Obrigado, eu não como muito desse, não. Não ia dar mesmo. Valeu, valeu, valeu. Ainda bem que você não quer. Ainda bem que você não quer. Que tá gostoso. Eu sei quem vai querer. Aposta 100 reais. Chama a pepa. 100 reais que ele vai querer. Não, valeu. Entendeu? Mentira. Mentira. Você não vai aceitar. Mentira que você vai negar uma comida. Usou de comer, não quero, não quero. Eu perdi 100 reais pra vocês. Perdeu 100zão, o John. Aposto 100zão aqui que você ia comer um pedaço desse bolo. Não gosto de bolo, odeio bolo. Só de leite ninho eu gosto. Receba. Chegamos, hein? Alô São Paulo. Embarcação mala de um vrote chegou pra cidade. Ô, mas eu não sou mala. Eu sou suave. Você é uma mala, cara. Eu sou não. Você tá no lugar certo. Então, galera, já cheguei em casa. Acordei agora. Literalmente, estou morto. Mortaço dessa viagem. Vou fazer um café da manhã aqui pra mim. Mas se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, eu vou ficando por aí. Vale. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.